Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Quero ver! Sempre! Soltou o beat, cachorro! Aê, aê, pô! Demorou então? Esse daqui é o cem por cento Aqui você só deu falha É questão de talento E você tá cem por cento da batalha Aí, essa não entendeu, tá cem por cento Então cê tá ligado meu mano Que eu te mando pra longe e só lamento Eu faço rap e exerço proceder A cultura não precisa de verme que nem você Tá ligado, eu sou cem por cento e não fico de lá no lero Seu nível de conteúdo aqui é abaixo de zero É igual verme, só que cê é fraco Aqui você vai pra guerra Porque cê é gordão igual Racionais Aqui é verme que fez peso na porra da terra Aê, mano, cala a boca Aqui moleque, eu vim pra constar Você é gordão Racionais Você quebrou a ponte pra cá Tá ligado moleque, é engraçado Ele quebrou a ponte porque o conteúdo do rap do mano é pesado Vai vendo, eu vou dizendo, é engraçado Cauã em cem por cento, esse celular tá descarregado Aê, aê, meu mano, ó Cê me chamou de verme, cê sabe que eu sou ligeiro Só que você é tão bosta, não serve nem de hospedeiro O seu verso não tem nutriente Aê, moleque, peço só que Deus te acompanhe Merda, eu não sou porque eu não sou filho da sua mãe Aê, moleque, peço só que Deus te acompanhe Merda, eu não sou porque eu não sou filho da sua mãe Aê, cê nunca vai pegar a referência Já que você é muito fraco, não mostra a inteligência A sua rima é fértil, seu infeliz Do que adianta a sua rima ser fértil se você não tem raiz? Nós não é hospedeiro, a rima tá em brasa Nós não é hospedeiro, a porta de casa é serventinha da casa E aê, família, vamo pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Arreps e do Alvarenga Uou Barulho pra cima do Cauã e do 100% Uou Arreps e Alvarenga Uou Cauã e 100% Uou Cauã e 100% 1 a 0 Cauã e 100% recomeça Silêncio pra cima aí, por favor Na hora essa dupla Alvarenga e a Raps Vocês podem tô tudo, só tá faltando Raps Vai vendo, eu digo pra você A ideia é muito louca, eu vou matando os dois juntos no proceder Só que cê é fraco mano e sempre vai ser sequela Fecha a porta da sua casa que estoura a sua janela Aê, a você é moleque, cê rima mal pra caralho Nunca vai ter uma janela nesse rap Cê não estoura janela nenhuma, você é otário Que sobe na balança e o ponteiro gira ao contrário Vou chegando na moral, aqui na rima seu lixo Antes do solacho faço os raps no capricho Aê meu mano hein, então já se prepara Porque ele sobe, se ele mandasse a rima a balança explode igual eu explodo sua cara Aê, já fico esperto, minha mãe tinha 17, devia ter abortado Ao invés disso ela foi forte, isso deve ter inspirado Ohhhh Olha a resposta, inspirou tanto que você rima e é um bosta Tá ligado, sem dar medo Unica coisa que cê estoura é seu colchão quando você solta um peido O ponteiro vai ao contrário, cê precisa de escota O cordão sobe na balança, o ponteiro dá umas 10 voltas Aê, cala a boca, a mulher que fala muito Eu faço rap agora, cê fraco aqui no intuito Aê tiozão, sua zima é ruim, só aluga Eu faço com você, o teu, seu barriga fez com o seu madruga Eu te esmago na batalha, seu otário Eu chego no bagulho, no estilo sanguinário Cê quer falar de Chaves, toca a mente sã Se fuder hoje eu vou encher esse barril, mas com o zang do Cauã Aê, o ponteiro é esperto né moleque E nem vem com esse clichê que vai ser um barril de rap O barulho aí pra cima dos moleques, cê é louco Terceiro! 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 O rap disse que preferia ser abortado Por isso só fala merda, por isso nasceu cagado Assim eu represento na rima improvisada Essa dupla de otário aqui no céu Cê sabe porque cê não foi abortado, infeliz? Porque nem o lixo da clínica clandestina te quis Por isso não foi abortado, você tá ligado meu mano? Cala a boca, cê é feio Eu tô me lamentando mesmo moleque É que um dia me falaram que vocês eram o futuro do rap Cê tá ligado, olha só, cê entende A ideia é mais acima e você não compreende Cala a boca, leque, é o meu chegado Trampando pra ser fuduro do rap e parpagar o seu passado Aê, tá que cê é fraco ou inconsciente? Cê se fudeu porque eu sou o terror e eu sou o presente Tá ligado seu otário, eu faço rap de quebrada A sua rima pesa um quilo, a minha dezesseis tonelada Eu sigo ver a papa, te esculacho no free E mando os versos verdadeiros com alto nível de QI E é por isso, agora a rima é brava Se eu soubesse que tinha menor mil tá passando, parça, eu também chorava Aê, só que eu não sou você, não vou chorar Porque agora eu cheguei, mas foi patinho, tá passando Um barril de rap não perco a linha Um barril de rap dos cês dois não vale 10ml de rima minha Cê tá ligado, a ideia é mais a frente Vocês tentam acomodir enquanto nós é mais consciente Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou das imas do Arreps e do Alvarenga Barulho pra quem gostou das imas do Arreps e do Alvarenga Barulho pra as imas do Cauã e do 100% Mais uma vez pau só, Alvarenga e Arreps Cauã e 100% Levanta a mão aí pra quem gostou das imas do Arreps e do Alvarenga Levanta a mão pra as imas do Cauã e do 100% Varenga! Varenga é reto! Mano, eu não acredito! É mano! Acontece... Tchau, tchau.